Outro dia amaneceu Coração tá no sufoco, estou quase louco, querido por dentro Tá faltando seu abraço, tá sobrando espaço nesse apartamento Vou pro banho, me arrumo e outra vez sozinho, tomo meu café Eu daria o meu mundo pra voltar comigo, o que você quiser Pego meu carro, saio sem destino, cortando a cidade Você é culpada da minha saudade Porque sem você, vou morrendo aos poucos O seu olhar é luz que ilumina toda a minha estrada Meu farol que brilha, a luz da madrugada Volte dos meus braços, me tire dos poucos Coração tá no sufoco, estou quase louco, querido por dentro Tá faltando seu abraço, tá sobrando espaço nesse apartamento Vou pro banho, me arrumo e outra vez sozinho, tomo meu café Eu daria o meu mundo pra voltar comigo, o que você quiser Pego meu carro, saio sem destino, cortando a cidade Você é culpada da minha saudade Porque sem você, vou morrendo aos poucos O seu olhar é luz que ilumina toda a minha estrada Meu farol que brilha, a luz da madrugada Volte dos meus braços, me tire dos poucos Pego meu carro, saio sem destino, cortando a cidade Você é culpada da minha saudade Porque sem você, vou morrendo aos poucos O seu olhar é luz que ilumina toda a minha estrada Meu farol que brilha, a luz da madrugada Volte dos meus braços, me tire do sufoco